Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terço da Sagrada Face. Amém. Concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Sumiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável de vosso divino Filho, para abrandar a cólera de vossa justiça, obter o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face, de Jesus. Ó Sagrada Face, de Jesus. Ó Sagrada Face, de Jesus. O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável De vosso divino Filho Para abrandar a cólera de vossa justiça Obter o perdão dos pecadores E o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável De vosso divino Filho Para abrandar a cólera de vossa justiça Obter o perdão dos pecadores E o alívio e o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus O padecei-vos de nós e do mundo inteiro Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável De vosso divino Filho Para abrandar a cólera de vossa justiça Obter o perdão dos pecadores E o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus 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 Padecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus 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 Padecei-vos de nós e do mundo inteiro Pai eterno, ofereço-vos a face adorável de vosso divino Filho, para abrandar a cólera de vossa justiça, obter o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó sagrada face de Jesus, comparecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó sagrada face de Jesus, comparecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó sagrada face de Jesus, comparecei-vos de nós e do mundo inteiro. Agora nós vamos rezar três Avemarias em louvor das dores que Nossa Senhora sofreu ao ver Jesus carregar a cruz. Ser pregado, vê-lo morrer e recebê-lo morto em seus amorosos, ternos e santos braços. No fim de cada Avemaria, nós rezaremos a ejaculatória Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que enfim não viva não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.